Santa Catarina agora tem um teto para a cobrança do IPVA. É que o cálculo do IPVA é feito sobre o valor dos veículos no mercado de usados. Agora, conforme lei aprovada na Alesc, se o preço dos veículos subir mais que a inflação do ano anterior, o Estado só poderá repassar o percentual medido pelo IPCA. A lei publicada em junho entra em vigor ainda este ano e passa a valer já para o IPVA de 2024.